Você é satisfeito com o seu trabalho? Olha, eu estou te perguntando isso porque uma pesquisa recente, gente, que calcula o índice de satisfação dos brasileiros com o trabalho, apontou uma queda no segundo trimestre deste ano. E os motivos de tanta insatisfação têm a ver com a atual situação do país. O medo de perder o emprego fez com que este homem optasse por não mostrar o rosto nesta reportagem. É que ele trabalha há muitos anos em uma empresa que está ameaçada pela crise. Você não pode fazer plano a longo prazo. Você não pode entrar num banco, por exemplo, e fazer um financiamento de um imóvel, de um automóvel, porque você não sabe quanto tempo você tem de serviço. Você não sabe se vai durar mais um ano, se vai durar mais dois anos. Então, essa precariedade acaba atrapalhando, você entra desmotivado, sabendo que o seu serviço está em dobro, você tem que trabalhar em dobro, você perde a sua saúde, você começa a ter problemas egométricos, entendeu? E sabendo que não tem futuro. Insatisfeito com a atual situação, ele faz parte de uma estatística preocupante. Uma ferramenta que mede a qualidade de vida do trabalhador, recentemente mostrou que o índice de satisfação com o trabalho teve queda de 13% no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2017, em uma escala de 0 a 10, o índice era de quase 7. Neste ano, caiu para 5,91. A piora no índice de satisfação com o trabalho tem alguns motivos apontados por especialistas. O primeiro é a incerteza do crescimento da economia brasileira. Depois, o cenário político indefinido, às vésperas de uma eleição decisiva para o país. Toda indefinição, toda tensão vai gerar um comportamento de estresse. Aí eu falo a importância da organização, uma organização que tem um bom planejamento, um líder que tem um bom planejamento, para poder entender esse cenário e impactar menos esse cenário, principalmente nesse colaborador que vai ter sim um desgaste emocional com tudo que está vivendo. Outros aspectos apontados na pesquisa que levam a essa situação desanimadora são a falta de oportunidade de crescimento dentro das empresas e a falta de reconhecimento, o que muitas vezes pode ter a ver com a atitude do gestor. O gestor, que nós chamamos gestor de empresa, ele precisa conhecer sua equipe. Ao conhecer sua equipe, ele vai estar próximo, ele vai estar auxiliando, ele vai estar conduzindo e dando significado para as pessoas estarem ali. Aquele líder que só cobra, só cobra, mas não dá um feedback positivo, não incentiva o seu colaborador, é aquele líder chefe que a gente sabe que não tem resultado mais hoje dentro das organizações e não cabe mais dentro das organizações. O segredo pode estar no próprio profissional. E ter calma é uma dádiva para alguns. A Tamires é analista comercial nesta empresa de tecnologia para agricultura em Arassatuba há cinco anos. Mesmo com os problemas que atingem a todos, ela não tira o sorriso do rosto na hora de trabalhar. A gente leva aqui a empresa como uma família, né? Então, para a gente foi muito fácil, porque é muito gostoso trabalhar aqui e a gente vem com um sorriso no rosto mesmo trabalhar. Eu sei que está difícil para muitas pessoas arrumar um emprego, conseguir alguma coisa no mercado, mas enquanto a gente tem um emprego aqui, a gente vai dando valor para continuar aqui. Por aqui não tem essa de felicidade ter hora e lugar não, viu? Todo mundo se sente bem o tempo todo. É assim mesmo ou o pessoal está fazendo cena hoje? Não, é assim mesmo. É um ambiente descontraído. Por mais que a gente tenha a pressão do dia a dia, os colegas aqui deixam o ambiente mais tranquilo. Obrigado. Obrigado.